Famoso, mas nem tanto, temporada completa. A vida dos Bezerra mudou, isso você confere clicando no card. Já deixa o like que é muito importante e divirta-se. Como a gente tá hoje, Hugo? Tem público de uma plataforma de criptomoeda que oferece 2 mil por cento de lucro. Que picaretagem, isso não existe. Um filho da mãe que promete uma coisa dessa tem mais aqui preso. Pois é, ele ofereceu 4 mil pra você com muita insistência e fechei por 6. É, tá bom. Mas o nível dos clientes baixou, hein? Bezerra, você tem que parar de subir o morro. Aquela sua foto bêbado com o seu Anselmo. É o seu Anselmo e as minhas raízes estão no Morro do Lamento. Nixo, Bezerra. Você tá morando numa mansão em área nobre. É macho, branco, hétero, cis, frequenta a farofa da KH e é amigo de famosos. Não é mais favela, entende? Vamos pra Disney. Influência rico, vive na Disney. Não ganho o suficiente ainda. Tô faturando, mas as despesas aumentam muito. Hello? Influência, vai pra Disney com tudo pago. Sério? Hugo, quem paga? Nossa vida virou uma mentira, tá ligado? Pai, como tu ainda tem coragem de trabalhar com esse cara? Garoto, eu e a sua família tivemos problemas, mas os contratempos nos fizeram ficar mais unidos. É? Traduzindo, ele sabe dos meus podres, eu sei dos podres dele, é melhor manter os inimigos por perto. Faz sentido, mas tô com saudade do Duke do Box, tô com saudade do Morro. Perno é um microfone caríssimo que a gente comprou, junto com a placa de som fantástica, no computador topzera, que tá no quarto, revestido com espuma acústica importada, e transforma essa saudade em música. Su, tinha até esquecido, valeu mãe. Su, seu pai agora tá ganhando dinheiro. Não dá pra recuperar aquela vaga comprada no curso de medicina e tentar... Consuelo, não começa. Meu pai tá ganhando dinheiro há apenas um mês. Mas amiga... E você sabe que eu odeio sangue. Se essa coisa de influencer dele der certo, eu vou recuperar o meu crédito na praça, não vaga na medicina. Você tem nome sujo? Desde os 18. Mas você paga a conta com o cartão. CPF duplicado. Coisa ruim arranjou pra mim. Totalmente ilegal. Falando no Coisa Ruim, o que ele achou da sua saída do Morro? Amiga, ele não tem que achar nada. Ele era cliente, não é meu dono. Era cliente? Bom, a gente teve um pequeno desentendimento, mas nada é grave. Tu vai continuar na profissão. Claro, eu amo o que eu faço. Então tu vai continuar me atendendo. Com prazer, mas sem delivery, tá? A mansão fica num condomínio do outro lado da cidade. Tudo bem você descer o morro e a gente se encontrar num hotel? Eu, Coisa Ruim do Morro do Lamento, saí daqui atrás de Kenga. Suelen, tu perdeu um cliente. Consuelo? Que cara é essa? Você dispensou o Coisa Ruim. Ei, era relação comercial, amiga. Ele não vai me matar por causa... Suelen! Então, gostou da proposta? Eu tô lendo aqui, mas não tô entendendo. Não tá entendendo o quê? A airbag, que coisa é essa? Hairbag. Hairbag. Não sei o que é isso. Conhece airbag, que é aquele balão que explode na cara dos ricos bêbados quando eles batem no poste. É uma prótese capilar. Eles vão te dar uma e ainda pagar cinco mil pra você elogiar. Prótese capilar. Bizerra, não sabe o que é prótese? Claro que eu sei. É o nome chique da dentadura, da perna de pau. Meu Deus. Se você fala uma bobagem dessa em público, sua carreira acaba. Então me ensina. Prótese capilar é cabelo humano e faz os carecas que nem você voltarem a ter cabelo, entende? Peruca. Não, não. É mais sofisticado. A peruca sai fácil. A prótese capilar fica fixa no couro cabeludo com uma cola especial. Maníaca, esse povo tem de falar difícil. Entendi. É uma mistura de peruca com carpete, que nem a do Elton John. Isso. Bizerra, Bizerra. Tô trabalhando, Bernadette. Larga tudo. Suelen tomou um tiro. Suelen? Espinha, o que tá acontecendo? Quem era? Era Consuelo. Ah, a Suelen tomou um tiro. Tá no hospital. É grave? Consuelo disse que ela tá fora de perigo, mas eu vou lá. A gente vai também. Não, não, não. A certa conta, eu vou tentar um, sei lá, um táxi, um Uber. Tchau. Poxa vida, lesado. Suelen levou um tiro. Será que tem a ver com o Bizerra ter ficado famoso e a família toda ter saído do morro pra um condomínio de luxo? Está acontecendo, menino gordinho. Algum fato randômico alterou drasticamente o destino da família neste planeta Terra do multiverso. Minha filha! Onde tá a Suelen? Calma, ela tá bem. O projétil alojou-se na escápula e ela está em cirurgia, mas totalmente fora de perigo. E a escápula dela vai precisar de transplante? Escápula é um osso. Mania que esse povo tem de falar difícil. Suelen! Calma, Espinha, ela tá bem. Suelen, cadê ela? Coisa ruim com todo respeito. Esse é o momento da família, entende? Então o que tu tá fazendo aqui, seu bosta? Porra, minha filha foi baleada. Dá pra focar no que é importante? Você. Você sempre foi afim da menina. Você tentou matar a Suelen porque ela saiu debaixo da sua asa. Tu faria isso, coisa ruim? Eu sou coisa ruim no Morro do Lamento. Eu faço o que eu quero. Mas não, não fiz. Se eu quisesse a Suelen morta, ela estaria morta. E tu nunca mais me acuse do que eu não fiz, Bernadette. Já matei por muito menos que isso. Me desculpe, mas quem faria isso com a Suelen? Ainda não sei, mas vou descobrir. Menos mal com o Suelo. Eu vou te passar pra Vera, tá? Claro. Oi amiga, onde você tá? Na redação. Suelen já tá bem e eu acho que vou ser mais útil aqui levantando informações. Você tem certeza de que não foi tentativa de assalto? Absoluta. O cara foi lá disposto a executar a Su. Era um matador profissional. Mas como você sabe? Entrevistei o perito. Ele disse que o tiro foi perfeito. Só não acertou o coração porque a prótese de silicone desviou a bala. Você viu o cara? Não, porque eu tava de costas. Mas saiba aqueles dois que estão em todas as baladas. Aqueles que os meninos só de zoeira chamam de NPCs? Isso, aqueles que parecem figurantes de videogame. Eles descreveram tudo e as câmeras de segurança confirmaram. Ah, então tinha a câmera de segurança. E aí, chefe? Suelen fora de perigo. Mas não vai ser difícil achar o responsável. Ele atirou no coração e o tiro foi preciso. É um profissional. Mas se o tiro foi preciso, como a Suelen... A prótese de silicone desviou a bala. Não. Sério, nem eu achei que isso fosse possível, mas confirmei alguns casos no Google. Que sorte, hein? Vocês conseguiram o quê? A turma da milícia passou cópia das câmeras de segurança pela autoridade. A moto tinha placa fria, uma CG-160. Conseguiram um bom print do filho da p***. A imagem da câmera não é das melhores, mas tá aqui. Homem, casaco de couro, luva, capacete com viseira espelhada. Bem genérico, hein? Genérico. Berinjela, ele é canhoto. Isso descarta 90% dos atiradores. A arma é uma .40 de uso exclusivo da PM. O capacete esconde o rosto, mas é bem vistoso. E dá pra ver que a estatura é mediana e que se trata de um homem magro. Magro e branco, tá parecendo um pedaço do pescoço. Me manda pelo Whats. Vou jogar no grupo dos bondes e oferecer uma grana pela cabeça do cara. Suelen, aproveita que teu pai já foi e me conta. Você arranjou problema com algum cliente? A ponto de alguém querer me assassinar sem chance. E o Coisa Ruim? Coisa Ruim tem um monte de mulher. Eu fui crush dele por um tempo, mas ele acha que amor é para fracos. O Hugo disse pro seu pai que uma clínica de cirurgia plástica topou te dar próteses novas se você aparecer no Insta dele. Bernadette, alguém quer ver ela morta? Não é hora de botar a cara em rede social. O Paulo tem razão, mãe. Mas se for prótese de qualidade, assim que prenderem o cara, eu vou adorar. Suelen, sério que você vai aceitar? Hello? Quer que eu continue monoteta? Claro, Fimose. Espinha e tu estão liberados. Vocês não fazem falta nenhuma mesmo. Valeu? Alô, alô? Babaca. Ué, que isso? Um teste de gravidez? Positivo? Não. Suelen tá com dor, filha? Não. Que cara é essa? É que eu não sei se eu vou me acostumar com esse novo visual, pai. Não gostou? Eu também não. Parece um vaso de planta. Mas como meu público é fã de cantor sertanejo, o Hugo achou que eu tinha que usar o penteado deles. É, faz sentido. Filha, você tá bem? Vou ficar melhor quando souber quem tentou me matar e quando eu tiver meu peito de volta. Eu não queria que você pensasse que eu tô querendo negociar sua prótese por pão duragem. É que eu gastei boa parte do que eu ganhei na primeira semana como influência pra te fazer uma surpresa de aniversário. Meu aniversário é mês que vem. Eu sei. E pensar que você poderia ter morrido sem saber o que eu fiz. Pai, eu tô aqui. Mas a surpresa não faz mais sentido. Toma. Que isso? Seu nada consta no Serasa e no SPC. Eu sujeito o nome com meus rolos e a primeira coisa que eu fiz quando entrou uma grana foi limpar. Pai, que coisa linda. Eu sou um cara pra lá de enrolado, eu sei. Mas tem bom coração. E eu também, graças à prótese. O peito pode esperar. Me explica. Bom, começou comigo fazendo uns videozinhos de TikTok, daqueles de pegadinha, tá ligado? E você começou a fazer pegadinha com a Vera? Isso. Ela apelou? Não, mas que se vingar fazendo pegadinha comigo. Que tipo de pegadinha? Me dizia que tava grávida, depois dizia que não. Fez isso um monte de vezes. Cheguei a achar que ela tava me testando. Tipo, pra eu me acostumar com a ideia. Vocês não tomam todos os cuidados? Claro. Ela tava só te zoando. Tá, mas no meio da tragédia toda envolvendo a Suelen, a brincadeira acabou e... e... E o quê? Eu achei isso lá em casa. Positivo. Tô ligado. E por que essa preocupação? Espinha, que pergunta é essa? A Vera é jovem, tomou as vacinas, tá sem sintoma... Isso é teste positivo de gravidez, cabeção. Foi rápido, hein, chefe? Berinjela, eu tenho mó preguiça de traficante e miliciano mandando mensagem de bom dia com frase de autoajuda. Mas eu mantenho grupos de WhatsApp porque às vezes eles são úteis. Sim, Coisa Ruim ofereceu 10 mil reais e um vale-bagulho de 5 mil pra quem achasse o matador canhoto. Boz de moço encontrou ele no Morro do Cuduro e já fez confessar. É, qual o teu nome? Edinaldo, mas todo mundo me chama de canhoto. E tu é matador? Sou. Tu é o matador canhoto e teu nome é Matador Canhoto? Isso. Que falta de criatividade, hein? Se eu coisa ruim respeito, tá ligado? Se eu soubesse que ela era só protegida, eu nunca ia... Tu é um profissional, canhoto. Tu cumpre ordem. Se tu me entregar o nome do mandante, tu sai daqui andando e vida que segue. Andando? E a minha moto? Tá, andando tá ótimo. Eu conto, eu conto. Oi, gente. Desculpe o atraso. Três motoristas de Uber desmarcaram a... Que cara é essa? Gente, não vai me dizer que a Suelen piorou. Não, ela tá ótima. Estamos só esperando o Bezerra sair, porque ele queria conversar com o Ellen privado e as visitas são de três em três. Lu... Vera, eu sei que eu errei, eu sei que você não queria fazer vídeo pra... Pra nossa, me deu branco, é... Aquela plataforma que... Que tem vídeos verticais de dancinha, mas nenhum deles maravilhosos e divertidos como shorts do YouTube. Shorts do YouTube, faça você também. É, se o seu mico for visto por milhões e milhões de pessoas, você pode ganhar um bônus de cem dólares. Lu, Lu, Lu! O que houve? Sei lá, viajei aqui, deve ter sido sol. Mas enfim, você não queria fazer videozinho? E é mais que justo você se vingar, mas Vera, se você usou como desculpa pra me dizer que tá grávida... Eu assumo, eu quero ser o pai da criança. Eu não tô grávida, aí acabou a brincadeira. Com a Suelen baleada, nem dá pra... Vera, eu achei isso lá em casa. É o teste da minha amiga Bárbara, eu já te passei susto com ele, esqueceu? Não, 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 não. Esse teste é diferente. Lu, sai desse sol. Quinze dias depois... Que cara é essa, Suelen? Tá com dor? Não, irmãozinho. Tô frustrada. Já recebi alta há mais de uma semana. Precisei colocar enchimento no sutiã. E nem pagando eu posso trocar minha prótese, porque tô proibida de pisar na rua. Filha, paciência. A última vez que eu conversei com coisa ruim, ele já tinha pegado o cara que atirou e o nome do mandante. É isso que eu não entendo. Ele chegou a... Atende, oh, ham. Sim, madame. Ah, que isso no seu cavanhaque, bezerra, ham. É pobre dunjal fixador pra barba e bigode. Mas volta ao que interessa. Então, coisa ruim pegou o matador e em vez de entregar pra polícia, soltou o cara. Esse povo do crime tem a lógica deles. Se ele deixasse por conta da polícia... Se deixasse por conta da polícia, tu ia ter um matador preso e um mandante solto, Suelen. Ou seja, quem contratou o cara não ia sossegar até te ver morta. Coisa ruim, quem te contou? Os mandantes. Os mandantes? Mais de um? Bezerra, Johan, Bernadette. Eu vou ter prazer em contar a história toda, mas antes preciso levar um papo reto e particular com a Suelen. Eu posso ficar, Suelen e eu não temos cega... Bernadette! Mãe, pai, Johan. Tá legal. Eu vou deixar a porta do quarto aberto por... Fecha! Coisa ruim, quem foram os mandantes? Pai e filha. Pai sargento corrupto da PM aposentado e ligado à milícia. Filha mais ou menos da tua idade, administra uma boca de fumo. Tu não é a primeira que eles mandam matar. Tá, mas por que eu, coisa ruim? Eu conheço... O pai foi meu cliente. Não, ele mora e trabalha no Rio de Janeiro. E a filha, como ela se chama? Ultimamente... Suelen da Silva Bezerra. Mas... Mas é o meu nome? Então, ainda bem que tu tá sentada. Por onde eu começo? Se alguém tá tentando matar minha filha, por que eu não posso saber a razão? Eu vou... Você não vai gravar stories, né? Tá louco? Isso envolve a segurança da Suelen. Bernadette do céu, eu ia gravar sem ver. Isso é síndrome de influência. Já lia respeito. A subcelebridade começa a gravar stories sem parar pra pensar quando tá sob forte emoção, tá ligado? Tô demais. Por isso a gente fala tanta merda e tem que pedir desculpa a quem quer que tenha se sentido ofendido. Será que eu tô com essa... Síndrome. Se não tá, tá desenvolvendo. Esqueceu. Semana passada você ficou chateado porque tomou um cano do eletricista e desabafou. No que deu... Eletricistas do Brasil inteiro quase me cancelaram. O Hugo me fez gravar vídeo dizendo... Eu nunca tive preconceito contra eletricista. Eu tenho um amigo eletricista. Meu irmão é eletricista. Tio Jerônimo não é pedreiro? Aba, senhorra. Suelen, tu te lembra da máfia do Enem que te deu a vaga na medicina uns anos atrás? Claro, eu tranquei, depois desisti, você sabe disso. Sim, eu sei. O que talvez tu não saiba é que vaga na medicina vale uma boa grana. Coisa ruim, sua protegida Suelen perdeu a vaga no curso de medicina ontem. Fazer o que não era vocacionada? Será que ela venderia? Ela vai ganhar 100 mil na jogada. 100 mil? Como? Ela já não perdeu. Por um dia eu dou um jeito na papelada. Qual o esquema, Epitácio? Bem, se ela topar, uma outra pessoa assume a identidade dela, pede transferência pra outra instituição em outra cidade e conclui o curso. Normalmente comprando professores ou pagando alunos inteligentes pra fazer as provas por ela. Epitácio, por que tu tá se oferecendo pra comprar uma vaga que a Suelen já perdeu? Porque pro esquema dar certo ela precisa tirar um novo CPF, entende? A pessoa que comprar vai assumir a identidade dela. Pra todos os efeitos são pessoas diferentes que têm o mesmo nome. Tá rindo do quê? Teu problema tá resolvido. O Bizerra pendurou tanta dívida em nome da Suelen que eu dei pra ela um CPF novo. Ótimo, assunto resolvido. Ela nem precisa saber. Um abraço e tudo... Epitácio, um abraço, meu ovo. Eu quero 150 mil pra mim em cash. Eu disse 100. Se tu daria 100 pra uma jovem prostituta que do morro é porque pode pagar 150. Coisa ruim, você pegou a minha grana. Era a vaga que eu te dei. O CPF também foi presente meu. Tu jamais iria ficar sabendo disso. Além do mais, quando eu terminar a história tu vai entender que o final foi feliz. Final feliz? Tentaram me matar? Ainda não terminei a história. Mas já que tu tá pedindo, vou te dar um spoiler. Ah. Parabéns, doutora Suelen. Tu se formou em medicina em dezembro passado. O quê? Amor, você anda estranho. É alguma coisa que eu fiz aqui ou em alguma outra versão da Terra no multiverso? Não, Maria Joana. Você continua sendo o meu amor exemplar em todas as infinitas galáxias. Eu só tive uma sensação que eu não saberia explicar. Entende? É como se o mundo à nossa volta estivesse mudando vertiginosamente e de forma não programada, entende? Não. Desculpe. Normal. Por favor, coisa ruim do começo. Uma jovem de classe média alta, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ela se vicia em drogas e começa a revender no condomínio pra sustentar o vício sem os pais perceberem. A clientela cresce e ela começa a faturar muito em grandes transações. Sei como é. Tipo aquelas traficantes gatas que a imprensa adora. Enquanto isso, o vício e a grana desviam a moça do sonho de criança. Virar médica. Tô começando a entender. Calma, é só o começo. A moça quase dança numa operação policial. Resolve mudar de vida. Ela já tem uma boa grana guardada quando descobre o esquema de vendas de vagas na medicina. Sei, a máfia do Enem. Não. Vagas de pessoas que precisam desistir no meio do curso. Quanto mais próximo do final, mais caro. Mas como ela vai concluir um curso que outra pessoa já começou? Isso... Claro! Ela conclui o curso virando a outra pessoa. Dá pra viver uma vida com a identidade falsa e CPF de outra pessoa. O Brasil é um país gigante. Essa moça comprou minha vaga. Mas eu nem completei o primeiro ano. Pra ela foi perfeito. Ela pôde pegar a tua identidade e sumir da noite pro dia. Pra concluir o curso longe do rio. E dando um golpe milionário nos fornecedores de droga. Mas você disse que eu já sou médica. O curso tem seis anos e... Ela pediu a transferência da federal pra uma particular. Como boa bandida que é, logo descobriu que a instituição era corrupta. Conseguiu pular direto pros dois anos finais. O internato. Exato. Mas ela resolveu dar o golpe nas pessoas erradas. O sargento miliciano e a filha, dona da boca de fumo. Foram dois anos de busca e quando finalmente acharam a fugitiva, quem tava precisando fugir do rio era a dona da boca. Jurada de morte na disputa da milícia com as facções. Entendo. Ela matou a traficante Patricinha e assumiu a identidade dela. Que era a sua, esqueceu? Nisso alguém aqui em Urbanópolis resolve consultar teu CPF. Meu pai, ele pagou as minhas dívidas. Suelen já disse. As dívidas do teu CPF antigo já tinham sido quitadas. Isto esclarece com o Bezerra, mas o fim da história é... Pai e filha descobriram você, a verdadeira Suelen. E mandaram me matar. Exato. O miliciano me contou depois de muita tortura. Só ele e a filha traficante sabiam. Matei os dois, acabou. Parabéns, doutora. Não tá feliz? Não. Não é certo. E, poxa, meu pai mentiu pra mim. A conversa lá em cima tá demorando, né? Eu não consigo entender. Alguém quer matar minha princesinha estudante de medicina orgulho do papai? Por que isso tem que ser tratado como segredo? Bezerra, todo mundo tem segredos, inclusive você, não é mesmo? Eu? Coisa ruim. Tá certo que a minha vida tem fatos não publicável. Mas se o que aconteceu com a Suelen tiver alguma coisa a ver comigo, eu faço qualquer coisa pra consertar a situação. Claro, porque a família é a sua prioridade, né? Tu ainda tem dúvida, Suelen? Bom, o que eu tinha pra dizer pra Suelen eu já disse. A boa notícia é, ninguém mais vai tentar atirar nela. Sucesso na nova vida, família Bezerra. Eu te acompanho até a porta. Ela olhou feio pra mim, Bernadette? Será que... Óbvio. Algum dos seus rolos quase matou a menina. Ei, 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 calma, gente. Melhor perguntar pra Suelen antes de ficar trocando acusação, tá ligado? É muito injustiça. A gente faz tudo pela família. Ei, ei, ei. Você não vai gravar stories sobre isso, vai? Caraca, eu ia? Aí, ó. Síndrome de influência. Eu sei. Bem, o que eu posso dizer? Obrigada. Comemora, menina. Tu quase morreu. Agora, além de estar fora de perigo, virou médica. É que, quando eu penso que eu conheço o meu pai, ele... Se servir de consolo, ele também não te conhece, se é que você me entende. Tá, mas muitos dos sacrifícios que eu faço são pela família. Aquele CPF tava com 20 mil de dívidas. Pra rico não é muita coisa, mas pra gente é uma fortuna. Se alguém quitou, ele tinha que ter me dito. Não fingido que pagou, entende? Isso é tão bezerra. Não, não é. Não comigo. E sobre o diploma? Não vai me dizer que tu vai perder essa chance. Coisa ruim, eu não suporto ver sangue. Nem todo médico vê sangue. Tu pode fazer especialização em alguma área. Psiquiatria! Não, não pode ser. Claro que pode! Eu sou ótima com pessoas. Se eu realmente conseguir fazer a especialização, não vou me sentir uma fraude, entende? Nem vou botar em risco a vida de ninguém. Essa casa... Claro, a casa era exatamente essa. Você, médica psiquiatra, tá acontecendo... Acontecendo o quê? Nada pra te deixar encanada, eu vou nessa. Coisa ruim, coisa ruim. Que estranho. E aí, Diego? O chá de camomila fez efeito? Lamentavelmente, as doses cavalares de medicamentos alopáticos de origem sintética me tornaram resistente ao resultado de fitoterápicos. Mas sim, estou melhor. Porque a energia pura do amor que você usou ao preparar o chá aqueceu meus chakras superiores. Era essa a intenção. E sua mãe deve ter esquecido a chave de novo. Não é ela. Eu atendo. Dez e meia da noite? Você tá esperando alguém? Maria Joana, dada a minha percepção intuitiva de que algo grave está acontecendo nesse plano do multiverso, estaria mentindo se dissesse que não. Lesado. Bom? Garoto caipira que parece um desenho de anime. Confesso que esperava outra pessoa. Quem? Eu... Coisa ruim? Toninho, você também percebeu. Vai, menina. Conta tudo. Calma, mãe. Ainda tô processando. Mas fique tranquila. Tô fora de perigo. Não quer mesmo conversar com a gente? Quero. Com você. A sós. Eu sempre menti pra te proteger e proteger o Johan. Quer saber? Chega. Sou ela, hein? Vamos lá. Como é que tu lá, hein? Itumbiara? Ituitaba. Isso. Como tu, Ituitaba, reparou que tinha alguma coisa errada. Coisa ruim, você não virou bonzinho só porque nós salvou o mundo na outra dimensão. Eu vim conversar com o Lesado. Eu não sou bonzinho, idiota. Se esse mundo estiver ameaçado, eu morro. Caipira que não sabe concordância verbal. Nós falem errado porque nós querem, porque educado nós é. Calma, vocês estão deixando o Diego perturbado. Desculpe, Maria Joana. Bom, eu percebi porque eu sigo o Bizerra no Insta. Um belo dia ele tava lá numa festa de famosinho deslumbrado e de repente... Eu vi eles. Na casa que nós vi um no outro planeta Terra, igualzinha. Aí eu vejo uma foto da Bernadette e ela tá com aquele cabelinho de madame. E o pior você não sabe, Suelen agora é médica. Como assim que nem lá? Não vai dizer que ela também é psiquiatra. Ainda não, mas quer ser... Você deu o dinheiro pro Hugo tirar o nada consta e limpar meu nome? Claro, filho. Ele é meu assessor. É bom nisso. Fez um negoção. Renegociou a dívida. Ela tava em 200 mil por causa dos juros. Ele fechou pro 50. Que filho da... E foi? Nada, pai. Eu te amo. Eu também, minha princesa. Lesado, o que você tá sentindo? É um zinca verdunziano? Não, é a... É a... Mas... Não, mas é a... Toninho, o jeito é chamar... O oráculo. Mas ele só vem quando ele quer. Ô, agro boy, tu chegou junto comigo. A gente tá na casa do Diego. O mundo à nossa volta tá mudando. Toninho, não custa tentar. O oráculo. O oráculo. Vocês e seus... Pequeno problema. De novo. Pequeno não. O trem é sério. Ruivinha, você quer me fazer uma pergunta? Todos nós queremos. Eu tô falando com ela. Machista. Você é um preto velho? É uma entidade das religiões de matriz africana? Isso é racismo estruturar. Se eu tô aparecendo como o senhor afrodescendente da terceira idade é porque eu quero. Desculpe. Respeito todas as religiões, mas não tem nada a ver com elas. Se eu quisesse, eu pareci aqui de pele clara, de barba, cabelo longo partido no meio. Que nem aquele que veio pra salvar os inocentes. Jesus? John Wick, idiota. Eu já falei que não tem nada a ver com religião. Ok, vamos ser objetivos. O que tá rolando? Nada demais. Aqui os bezerra deram sorte. Uma faxineira nos Estados Unidos tossiu dois segundos antes nesse planeta Terra do multiverso infinito. Hã? Ela tava na casa da cantora Anitta varrendo um cantinho. A tosse fez ela desligar o fio do modem da internet sem perceber. Quem é bezerra mesmo, bofe da semana? O tiozinho da farofa da KH. Ah, claro. Aliás, eu preciso me lembrar de assistir o tal vídeo com ele prevendo meu sucesso há uns 13 anos. É incrível tu não se lembrar dele. Lembrar como? Tem mais de uma década. Eu fui a Urbanópolis muitas vezes. Fiz dezenas de shows em todas as comunidades. Um desses shows, inclusive, eu faço questão de me esquecer por... Por quê? Por... Bofe da semana? O quê? Como se chama a comunidade de onde o bezerra tá saindo? Ah, morro do lamento. Não. Aqui nesse mundo, quando ela foi assistir o vídeo, a internet tinha caído. Ih, caiu a internet. Caiu, mas desliga o wi-fi e usa do telefone. Ah, deixa. Vamos dar um mergulho. Tá, ela não viu o vídeo, mas eu vi. O bezerra só alogia ela. Ela entendeu o mar, um comentário dele. Bezerra achou que ela era uma moça simples demais e deu um conselho que a Anitta não entendeu. Alguma dica, bezerra? Só uma, Larissa. O mundo dos famosos é cheio de gente chata. Se tu não tiver nariz empinado, não vai sair das comunidades pobres. Opa, tadinha da dona geral da caixa caiu em cima dela. Com licença. A Anitta era meio, noiada com o nariz. Achava grande. Mesmo sendo um nariz normal. Ela foi fazendo cirurgia pra ribitar ele. No mundo que ela viu o vídeo do bezerra, deu gatinho. Gatinho. Ela tá falando gatilho. Isso. E ela cancelou ele naquele mesmo dia, quando ele tinha acabado de alugar a mansão e tava todo endividado. Bezerra nunca foi meu amigo. Gente, ele me causou um trauma com a narizfobia dele. Hashtag bezerra narizfóbico. Hashtag todo nariz é bonito. No mundo onde ela viu o vídeo, bezerra voltou pro morro. Ninguém mexeu no CPF da Sueli. Ela não tomou tiro e a vida continuou normal. CPF? Isso eu explico depois. Então a terra não tá ameaçada. Não, porque aqui cês não é besta. E não vai deixar o lesado virar paciente da Sueli. O que mais mudou? Uma moça que achava que era jovem demais pra ser mãe, tava pronta pra fazer um aborto escondido. Mas nesse mundo, o namorado dela não saiu correndo pra trabalhar, porque queria visitar a Sueli no hospital. E assim ele achou o teste de gravidez. Tá aqui ó. O teste da Bárbara é muito diferente desse que você largou na mesa. O dela você escondeu no fundo da gaveta de calcinha. E esse aqui? Lu, eu vinha te zoando com esse assunto e, poxa, imagina meu susto quando descobri que tava grávida de verdade. Por que você não me contou? Você não acreditaria? Eu te sacaneei tanto. E outra, eu sei que você não quer ser pai. Você é jovem demais. Isso seria um... Vera, eu quero essa criança. Sério? Que? Você vai salvar a vida dessa menina. É menina. Ih, despoile. Me olha embora. Oráculo, uma última pergunta. Esse planeta Terra é o meu planeta. Ou o meu planeta é aquele em que os Bezerra voltaram pro morro. Isso é que você não entendeu. Você é você em qualquer planeta. Menos naquele em que você matou você. Por isso não é sábio viajar no tempo. Eu poderia explicar, mas você não entenderia. Gente, esquece essa explicação. Isso foi um final feliz. Final feliz, sim, mas... Onde? Anitta me cancelou, Bernadette, por um mal entendido. Chorou nos stories, já perdi os patrocínios tudo. Como é que eu vou pagar isso, mansão? Calma, pai. Vamos voltar pro morro e lá você pensa com calma. É incrível. Nada dá certo comigo nesse mundo. Desculpa. Amém. Beleza.